Música Fala galera, eu sou o Vlad, estou aqui com o meu amigo Zeca Começando mais uma aí no Rio Madeira em busca daquelas fisgadas monstras Vamos lá né Zeca? Vamos lá meu irmão, hoje a gente espera muita ação Amém, vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima Aí galera, isso que é de peixe Jogada não muito longa, deixar ela aí Por causa dos pau, não adianta jogar longe, senão engancha Conferir a fricção Aí meu brother Meu irmão Que confusão Que confusão galera Zeca, cuidado viu Muito cuidado e muita calma Coisa boa aí Tá vindo aí Zeca? Ô Cara, eu perdi ó Eu perdi Que pancada mano Eu senti a pancada aqui ó E o meu não veio Meu Deus do céu, tá vindo o teu? Eita Eu vou jogar o meu aqui enquanto espera Não ferrou Não ferrou Aqui ó Zeca Vai, vai puxando Olha aí o garoto chegando Vou embarcar Vou embarcar esse cara Pegar aqui o O pulsar Vamos lá Cara, que pancada que deu na minha linha E nós estamos aqui na caça deles Deixa pra cá Vamos embarcar esse cara Vem cá Seu barba chata Tá embarcado o barba chata Oi Tá vindo? Muito, muito Beleza Então é isso aí Agora sempre que pode Vai baixando E trazendo ele Aí Devagarinho Isso Vou colher a minha aqui Pra não emboloar Deixa ele O peixe tá indo pro meio do rio Pode Uma antena aí Tirar essas linhas Pra não atrapalhar a tua Isso Pode vir Trazendo É isso mesmo Olha lá É bichão Surubinzão Que é o monstro Isso aí Isso Isso Muito bem Zequinha Pulsar Tá só esperando Se ele quiser Vim pra cá Deixa Vamos chegar Seu cachara Opa E fugiu aqui Cara Mas valeu demais Show Já deu pra sentir A emoção E aí galera Vamos ver se a gente Pega um peixe ali Perto da árvore O barco tá ali Vem cá Vem cá garoto Uau O bicho brabo Vem cá peixe Que coisa linda Vamos chegar mais perto Esse é o surubinzão Esse é o surubinzão Lenha Famoso lenha Do madeira E é grande E é grande E é grandão Esse aqui é assim Ó Ó Ó Nossa que bruto Olha o tamanhozão deles Nossa senhora Olha aí Esse foi E aí galera Esquinha de Tuvira God God Vem cá, garoto Pesado você, hein Opa É muito mostrar as caras, não Opa Tá chegando A água aqui é forte O peixe fica até mais pesado Ô, bichão Olha aí a pirarara, galera Acelera, fia Vou botar você aqui Me alcança e eu pulsa aí, Zequinha, por favor Caramba Vem cá, garota Consigo não Vou precisar de você aqui Até tentei Segura a vara aqui pra mim Água forte, hein Meu Deus A embarcada, dona pirarara E aí, galera Show de pirarara que entrou aí agora de manhã no Rio Madeira Fazia tempo que eu não pegava uma dessa A pirarara é o símbolo aqui do nosso canal E essa aqui é mais uma soltura Vai ganhar beijinho e vai voltar pra casa pra ficar gigante Dona pirarara Uau Aí, galera Tô virindo a escada Poxa, limpa Pé daquele pau Opa Nossa Vem cá, garoto Não tô conseguindo nem perder nada Vem cá Opa Bicho bruto Vem cá, peixe Nossa Passou por um pau Segura, Rio Madeira Vem cá, garoto Agora ele foi pra outro pau Soltou Olha lá Vem cá, galinha Vem por cima da água Nossa É um bocudo, hein Vem cá, garoto Que a galera de casa quer te ver, meu filho Destampa, Rio Madeira Nossa Que coisa linda Esse boto Zaquinha Faz a gentileza aí De ir preparando o pulsar Pra tu me dar uma força Eu acho que é um lenha Gigantesco Nossa Vê se tu consegue por baixo Se é por baixo Peraí Peraí Levanta ele aí Que eu pego ele aqui Oh Que surubim lenha lindo, galera Olha isso Olha aí, galera Que show De surubim lenha Que entrou hoje aí no Rio Madeira Olha aí, ó Olha o bicho direito Que gigante, ó Vai ganhar beijinho E vai voltar pra casa Que é o lugar dele Vamos botar ele aqui Pra ir bem bonito Pra casa Uau Galera, tô virindo a escada E vai lá, garota Atrás de alguém Vou colocar você aqui Vem cá, cara Pegou, Zeca? Tá lá pro meio, hein Opa, bebi água, filho Nossa O tamanho do João Branco Meu Deus do céu Levei até um susto Vou pegar esse Esse bicho aqui Que parece até um filhote Uau Vamos botar você aqui, ó Que eu estou Meu parceiro tá ocupado Vem cá, garoto Tá embarcado Olha o surubimzinho Chegando aí Levanta aí, Zeca Massa Pra casa, garotinho Vamos embora Olha aí, galera Esse aqui é o João Branco Um parente do Dourado Em especial Esse aqui é bem grandão E é mais uma soltura aí Que nós vamos fazer Vamos devolver esse cara Deixar ele sair Nadando Ouuu Isso Boa, Zequinha Isso aí Vem trazendo esse cara Tá vindo, Zeca Ele ainda passou pelo pau ali Olha lá Vamos ver agora Olha o Jaúzinho É um Jaú Não, faz o seguinte Vamos colher as outras linhas A gente vai lá e tira Vem cá Seu Jaú Olha o que a gente espera Aqui, ó Pulsarzinho pra você Uau Tá embarcado O Jaúzinho Bora, garotinho Eita Show Uau Sorobim Lenha Bota a vara pra cá Show Meu parceiro Vai O bicho pega Um peso, né Na correnteza Enverga a varinha Não era hoje Que eu queria que envergasse Tirar esse guarda-sol Pra ajudar meu brother Uau Uau Nossa, que lindo Hoje é o dia deles Dia do Sorobim Lenha Estamos chegando Seu Lenha Tô te esperando aqui, ó Com o Pulsar na mão Meu parceiro trabalhando ali Isso Pode puxando Aqui Vai chegando aqui Perto Nossa Irmão E é daqueles Grandes Calma aí Seu Lenha Eu vou pegar ele É com a mão Que lá eu fiz com o outro Tá embarcado Meu parceiro Receba o seu prêmio Uau Bem ferradinho Viu Pode meter a mão Pode Olha o anzol aqui Vamos já tirar Isso aí Parabéns Olha aí galera Show de Sorobim Lenha Que entrou aqui agora Terceiro do dia Devolve esse garotão Zequinha Pra água Oi Tu virou a escada Jogadinha aqui Estamos na boca Do igarapé Tem uma galera aqui Pescando de rede E a gente vai tentar Pegar um peixinho Na linha Hoje pescando em Porto Velho O negócio tá bom Hoje tá bom Hoje tá bom Isso aí Opa Vem cá Opa É bonito Cachara Calma lá Seu pintado Olha aí Viu aí Pintadão De respeito Olha aí galera Esquinha de Tuvira Jogada curta Daquelas curtinhas Vamos ver o que é que vem Vem cá garoto Pegou um monte de linha Cachara bruto Me alcança o pulsar aí Zeca Por favor Vem cá Vem cá Cachara Vem aqui Que eu te pego No pulsar Embarcado Olha aí galera A isca vai chegar Para nós Por aquele brother Ali Aí se conhece Vendo no meio do mato Todo mundo se ajuda Não tem tempo ruim Né Zeca Vai chegando Obrigado Obrigado meu jovem Já já Tamo junto Aí Viu Olha aí galera Essa vai ser A nossa isca De agora Isquinha de peixe Agora E vamos Meter bronca Vamos ver O que é que muda Tem alguém aí galera Começando filmada aí Não é daqui Opa Se soltando Se soltando Zeca Não Botando a cabeça Aqui Para continuar daqui Opa Eixo Brabo Precisa não Nossa Meu irmão Preciso de Do poçar Uau Olha o tamanho disso galera Vem cá Vem cá Olha aí galera Show de cachara Tem mais uma soltura aí Top Vai lá garoto E aí Olha aí Então E aí Obrigado.